Fala minha galera linda, fala minha galera do estado da Bahia, o IFBA, beijo aí para o estado da Bahia, faz festa galera que o professor vai fazer a resolução da prova do IFBA mesmo, trazendo muitas, muitas, muitas dicas, informações, macetes e bizus aí para essa prova pessoal, fica atentos, olha que interessante pessoal, aqui esse assunto, ele é recorrente em praticamente todos os exames de seleção, que é o assunto de mínimo múltiplo comum, tá bom pessoal? E lembrando o que pessoal, se tu está assistindo esse vídeo e é do estado da Bahia, então diga qual é a cidade aí desse estado maravilhoso, tá bom? Então vamos aí para a nossa primeira questão da prova, que é a questão de número 10, depois eu venho informando como é que funciona muito bem aí a prova do IFBA, tá bom? Então vamos lá, IFBA, IFBA, tá? Exame de seleção 2019-2020, uma questão aí muito parecida com a dos outros exames de seleção, inclusive do IFRN, por isso que é importante estudar também por resoluções de problema. Diz assim, ó, após apresentar resfriado, Júlio buscou atendimento médico para tratar os sintomas, foram prescritos dois remédios, um para uso a cada 6 horas e outro para uso a cada 10 horas. Sabendo que Júlio tomou ao mesmo tempo os remédio às 13 horas da segunda-feira, o próximo horário que ele tomará os dois juntos novamente será segunda-feira às 19 horas, segunda-feira às 23 horas, terça-feira às 7 horas, de terça-feira às 13 horas ou é terça-feira às 19 horas. Galera, olha que importante trabalhar com resolução do problema, essa mesma questão caiu no IFRN, tá bom? Então vamos lá, vamos grifar as principais informações. Então vamos lá, né pessoal? Após apresentar resfriado, Júlio buscou atendimento médico para tratar os sintomas, foram prescritos dois remédios, um para a cada 6 horas e o outro para uso a cada 10 horas, pessoal. Sabendo que Júlio tomou os dois medicamentos, Júlio tomou ao mesmo tempo os remédios às 13 horas da segunda-feira, olha a pergunta, o próximo horário que ele tomará, coincidência, problema de MMC, aqui na descrição do vídeo tem todas as nossas aulas sobre MMC, os dois juntos. Então vamos aqui, pessoal, olha, a primeira ideia, eu já sei que esse problema é de MMC, coincidência, tá? Então vou fazer aqui o MMC de 6 e de 10, né? Vamos ver o MMC de 6 e de 10, ó, dá por 2 que dá 3 aqui, que dá 5, aí aqui só dá por 3, né, ó, que dá 1, que repete o 5, 5, aqui só vai dar 5, que dá 1 e 1, tá? Então quem é o mínimo múltiplo comum? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, agora 30 o quê? 30 horas, beleza? Pessoal, é muito importante você lembrar que o dia tem 24 horas, então se ele vai tomar 30 horas após, tá? Então quer dizer que eu tenho 24, tá? Mais 6, ou seja, é 24 horas mais 6 e 24 horas sabemos que é 1 dia, né, pessoal? Um dia, logo se ele tomou as 13 horas, ó, as 13 horas da segunda, tá? Da segunda aqui, se eu acrescentar esse dia aqui, ó, mais 1 dia, vai quanto? Se eu acrescentar mais 1 dia nesse mesmo horário? Então vai as 13 horas da terça, né, pessoal? Da terça, tá? Então, olha, se só somando 24 horas vai dar 13 horas da terça, nem pode ser a A, porque ele fala segunda, tá? Nem pode ser a B, porque ele fala segunda-feira, então tá descartado essas duas. Só que o professor somou 24 horas, mas ainda faltam essas 6 horas, então eu vou ter que fazer 13 horas da terça, somado com, olha, essas 6 horas aqui que faltou, ó, 6 horas, tá? Quando eu fizer isso aí, vai dar o quê, ó? 6, 3 com 6 dá 9, tá? Aqui vem 1, ó, 19 horas dá onde? Dá terça, não mudou nada, tá? Dá terça-feira, procura isso aqui, ó, terça-feira às 7, nunca. Terça-feira às 13, Deus me livre. Terça-feira às 19, alternativa correta, letra E, e a galera tá preparada aí pro IFBA? Tamo junto, pessoal!